Bom dia galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí com outra rede do canal né Desde já eu agradeço a participação de cada um de vocês Cheguemos aqui agora Vamos botar uma enreda ali agora, vamos dar uma olhada Foi eu e o Douglas que estávamos olhados aí Douglas Lucas se peça que... Olha quem é que está aí, essas máquinas do tempo aí Estamos aqui agora se embriagando né Está tomei uma bicha preta essa aqui agora Uma outra para ficar testado e aprovado Ele está ficando famoso, passou no meu vídeo lá O caba estava perguntando quem era ele Foi um boyzinho Isso é bonita só uma porra Esses caba vão falar assim, os caba se interessam por eles As meninas né As meninas, entendi agora Mas foi quem? Um cabinha lá no cabelo escorri Me deu o contato dele, eu digo não tem não Me deu o contato dele, eu digo não tem não Nós estamos aqui agora galera, pode se preparar que hoje vai ter vídeo Sobrando Hoje é dia do carnaval galera, hoje é dia do carnaval A galera está curtindo por aí, nós estamos curtindo também Uma tomate verde Aqui ó, vocês veem aqui, uma tomate verde Vocês já curtam isso aí Um pimentão Um esnoque Aqui ó E para o mato de vico Para o cara passar no nariz de noite Se tiver com o nariz entupido Já quando eu tiver na água eu volto para vocês aí E para fazer o CAD agora? Eu vou fazer o CAD agora Vamos olhar na rede agora para nós fazer o CAD né Mas como ficou o sal lá agora? Não tem sal, parece que no meu carro tem sal Parece que tem aí Se não tem ela, vamos buscar Não dá um jeito Onde é meus amigos? Abraço para a galera do Ceará aí Tem até para os Estados Unidos hoje Júcula Júcula O vento está gordo não Vamos comer já já Véi duro Cuid Vamos comer aqui ó Essa daqui ó Vem nas boias dela aí ó Aí dentro da coisa galera Não tem como a mesmo tempo gravar Aí olha ó O vento está incomodando demais galera hoje Aqui ó Capaz tem uma aí Não tem essa boia aí embaixo aí ó Véi duro Começar daqui daqui ó Já está bom Cuidem meus amigos Nós já vem dali já Só tinha dado esse peixe Dali para cá Olha aí ó Um fato aí ó Que sempre acontece aí A gente quando pesca Né Um marreco galera Ele fica Preso Galinha d'água Marreco né Ele fica preso nas malhas Aí é difícil galera Mas sempre fica né Né Na Na rede Por que? A malha grande galera Ele passa Ele passa a cabeça Aqui ó A malha no pescoço dele não está aqui ó Ele passa a cabeça Aí não quer passar a cabeça galera Ele não sai da 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 rede ó Ele não sai Né Cria um nó Nele né Vou descoizar aqui para vocês verem Vê se eu consigo tirar ele aqui Sem cortar o vídeo Aqui ó Onde ele entrou aqui ó Veja aí Vou tirar É fato lamentável Que vem acontecer Mas o fato lamentável Que vem acontecer também Eu não vou perder ele não Galera Eu não vou perder ele também não Porque nós como uma galinha Para não comer uma marreca d'água Para dar uma rézinha na canoa aí Vem Aqui ó Ó Sai dentro dessas capinhas aí Que você sai ó Aí está engancado o pescoço dele lá Vê se eu tiro aqui direitinho aqui ó Ó Ô rei duro Aí ó De frio você não morre mais meu amigo véi Deixa eu desenganchar aqui que enganchou até na canoa Olha aí galera Né Nós nem esperava ter um videozinho agora Bem praticando aí para a galera aí ó Uma marreca verdadeira Uma marrequinha Conhecido como uma marrequinha Marrequinha d'água patulizinho né Aí Essa vai para o socorro que está garantidamente Ou nós vamos jogar no mato Olha aí para o fogo Com uma tilapa nós vamos cozinhar os dois de oveio Assar os dois de oveio Com uma tilapa e uma marreca Viu? Cuida galera Quando chegar lá do outro lado Chegar lá no acampamento da gente A gente vamos retornar com o vídeo aí Mas já tem Já tem uma boia garantida viu Ô não viu meu filho Meu Né Cês não tá entendendo não meu filho Pronto Preparado e querendo Ô não Meu galera Quero mandar um abraço também Para dois amigos meus aí perto de Caruaru É perto É porque eu esqueci o nome deles agora Falei com a mãe deles essa semana Eles são autistas Né Os dois fãs meus Muito obrigado meus amigos Vou me lembrar o nome de todos os dois daqui a pouco Para eu falar no vídeo aí Né que eu pedi a ela para ela fazer um vídeo para mim De um minuto para eu botar no canal Para eles ficarem assistindo né Isso aqui é a alegria galera da gente É saber que até uma criança autista Gosta do trabalho da gente Da gente fazer assim Essas brincadeiras Essas pescarias né Para você ver O que é que a internet faz viu Cuida velho E agora vamos lá para o barraco Já tem uma boinha pronta Dois tilapes Já tem dois lá Um esse trem E uma marrequinha agora Bom não meu filho Meu E agora ele vai ficar assim animado demais Como é Até o tiro ao gosto Cuida Cuida galera Aí ó Estamos chegando aqui agora Encostemos aqui a merced A gente trouxe água dentro não Ô doido Eu trouxe uma coisa aqui para tu Para tu fazer um negócio Tu saque um negócio aqui Se o bombeiro tivesse aqui mais tu agora Ia fazer um negócio Nossa E aí já está cheirando bem E o tilapinho achou bom esse bolo d'água na canoa Deixa eu pisar aqui para não escorregar Epa seu filho da mãe Pega aí meu amigo velho Eu vou pegar o principal aqui Olha a dor O que eu trouxe aqui Isso aí serve para quê? Pega esse bichinho aí para não ir lá em lugar lá Véi duro Véi duro Véi duro Como é que é a preada aí? É ó Nosso nordeste Nossa saída do nosso nordeste E aí galera Vamos chegando aqui no acampamento da gente agora Aí O doido já assou um troço aí Meio queimado Meio tostado Parece que é a mosca põe Estou rindo umas pinturas brancas na cabeça do tu ó É só a guia Olha aí doido Serve Vem Sai, serve com o que tu? Puta gosto lá pô Eu acho que está maciço Para ninguém dizer que maciço Ele está comendo daquelas carnes que tem a Aquelas coisas de banha É aguia É aguia Esse bicho aí está igual a guia E aí Serve para que isso aí? Se o bombeiro tivesse Se o bombeiro tivesse aqui tem uma coisa Ele ia tomar umas três ou quatro Ê Então vou comer um peixinho assado fresquinho da hora Eu quero isso Só para aqui É duro Olha aí Hum E está mais fresco Gosto não Vai botar no aquara Guarado Olha aí meus amigos Você quer Mandar arrumar comigo a linha d'água Você só chama esse cara Ele bota a rede E depois A marreca né E depois faz esse trajeto aí Eu não posso mostrar bem galera O que ele está fazendo ali Porque eu perdi um vídeo essa semana Perdi um vídeo Um vídeo Um vídeo bom Não era ruim não Bom Assim não perdi Por causa que Que tem a audiência no canal né galera Mas Põe aí Sem pisar dentro Sem pisar dentro Sem pisar dentro Põe aí Com as mesmas linhas Tem aquele carrancha ali O homem desse é uma tarquinha É Agora pio que é peixe novo galera Aí ó É bom Não sabe pegar nada Deixar assadeira Já deixei assadeira aqui dentro Que é para eles entrando para dentro Já se acostumando Eles vão crescendo E já vão vendo assadeira Depois o trajeto deles é isso aí Mas pio para ali Que é linhas de peixe novo ali ó É Ai doido não Olha aí ó Profissional Agora tem uma coisa Levanta aí Eita velho Olha a farinha do gato Já preparando ela com farinha Segura velho É Agora galera Isso é para chamar o peixe Essa farinhazinha aí Daqui a pouco vocês vão ver o resultado aí Cuida Cuida aquelas noites Cuidado Ei ei Número Não diga nem nada Vira caramba Marcado Vai falar como é que tá assim Passou? Só de novo Não dá uma coisinha Pô Deixa ele dar uma Uma chiada Ô É duro Vai dar uma galadinha É assim que eu tô correndo pra ele arrumar uma coisinha assim aí. Um óleo com uma falinha assim, uma falinha. Mas não fazia que nem os caras, mas fomos comer um peixe aí, outro dia desse o cara passou uma colher dentro assim aí e uxi. É porque ele gosta de comer ovo mexido, pô. Aí o pessoal com peixe era também, hein. Aí se o peixe não vai ter de rir, nós não vamos ter de rir com ele mesmo quebrado, mas... Bagacinho infeliz. Ah, doido, aqui é o que nós virei lá direitinho aí. Que bom não. É assim, é dois foros, uma vez. Um passar o peixe e o outro vai ficar espantando as muriçocas. Também tem uma coisa, se o carro não fizer, o carro não aguenta. Mas tem uma coisa, tá ficando na moda, hein. Olha aí, ó. Agora não aguentou mais tempo de fogo, não, mano. O gai aqui é mútil, viu, pra ele. De bom que é cedo. Deu um pico de marazinho, não tem hora não, né. Não me ar, né. Isso aí tostou, viu. Isso aqui fica na moda, hein. O cara meio preta. O cara preta. É mistério de murcho, é. Eu acho que sim. E é só o feio de espinha, ó, pô. Não gosto, não. Ai, doido, né, mano. É no canto que o ojo ficou mais pouco, aí ele queimou. E a puxada ali também tem aumento de mau fogo. E tu não botasse nisso nas pedras, não, foi? E não, foi que eu bote nisso nas pedras, meu Deus. Parecia a envelada assadeira, pô. Ai, doido, não. Acaba duas horas da manhã tentando com o meu peixe, vai. Gente, gente, doido pra ir pro olho aí, ó. É pacifo, é errado, pô. Uma farinhazinha. Uma tomate e uma cebola. Os peitos da boa banca de tocar. Eu tô de peito aberto, filho. Tu deu a... É bom demais, né? Pra fazer desse tamanho, pra fazer uma veria assar peixe ou assar carne, não tem? É bom demais. Ela é dupla. Ah, tu quer fazer que... Quer fazer que nem aquela de ferrugem. Tô ligado, tô ligado pra fazer. Deixa eu ver. Senta o cheiro aí, que agora o bicho agora tá... Ele tá ensalado, viu? Bota a farinha no prato, ó. Dá a farinha no prato pra nós forrar a cama do bicho. Ele tá querendo ir pra cama já, senão vai ficar tostado demais. Bem cedo, só um cafezinho no óleo. Bem cedo. Aí, ó. Forrando o prato, como é que foi aí, aí. Pra você entender. Galera, nunca faça o que a gente faz. Pode dar infecção no seu intestino e você morrer, viu? E vai dizer que viu o canal. Nós já estamos acostumados, galera. Vocês não fazem essas coisas aí, não. Ai, doido, não. Vocês vão fazer a mesma coisa que nós e depois dá errado aí. Tão tudo morrendo. Aí tão tudo morrendo. Você vê o menino quando lavou essa assadeira ainda agora, até o peixe boiou em cima da... Quando ele botou o carro. Você não tá entendendo, não. Você não vai dessas ondas, não. Você vê essas coisas aí, aí não entra sem as manhas, não, que você se lasca, viu? Tira, doido. Só que eu não olho pra nós mastigá-lo o bicho agora. É porque doido que eu tô tomando um cardinho ali. E o bombeiro não tá por aqui hoje. Ele for só um carro, mano. Tá louco, não. O bicho tem uma cara preta, não. Não, 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 é duro. É uma mora, né? É, tá um alim desse, tem uma coisa. Ó, ó, bocado aí. Não acompanha também a gente, não, que a bocada é quente, hein? O alim que acompanha pra, tu morra afogado, hein? Fica sem saber onde pisa. Vai botar logo pra sentar no outro, não? Passarinho que acompanha o mocego, dorme de cabeça pra baixo. É verdade. Passarinho que acompanha o mocego, dorme de cabeça pra baixo. Gostei dessa, hein?